O melhor da música, momentos de louvor e oração e ainda toda a alegria do nosso querido Padre Marcos, você encontra no Rede Vida Tamo Junto. E nesta quinta ao vivo, tem os maiores sucessos de uma das duplas mais consagradas do Brasil, Rick e Renner. Você não pode perder! Quinta, às oito e meia da noite, com reprise no domingo, às sete da noite. Rede Vida, o canal da família.